É, tinha também uma coisa que eu fazia, era na segunda vez que cortava esse pedaço aqui. Enfim, venha você. E vai direto pra ele. Esse jogo não vai acabar. É meio um contratento, assim. Legal. E na primeira a gente faz, na segunda. Legal. Legal. Eu não quero ganhar, eu quero chegar junto, sem perder. Eu amo com você, não me fico, não dê. Eu só quero dar prazer, me ensina a fazer. Cansa, amo com você, em dois. Corpo a corpo, me pertenece, me enrago, você. Me to além do tempo, eu vou lamentar. Esse jogo não vai acabar, é pôr de se jogar. Nós dois, um lado. Nós dois, um lado. Nós dois, um lado. Nós dois, um lado. Eu não quero ganhar, eu quero chegar junto, sem perder. E eu não quero ganhar, eu quero estar junto, sem perder. Eu só quero dar prazer, me ensina a fazer. Cansa, amo com você, em um pouco a pouco, liberta, voce. Esse jogo não vai acabar É pôr de cíquio dela Nós vamos morar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, é um pô, pô, um disco, tá. Pô, 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 arrasou, foi boa, foi boa pra caralho. Agora, Marisa, Marisa não tá gostando. O que você não faz? Marisa vai fazer. É, não sei, mais ou menos. Acho que pode ser mais molando, sabe? Pá, pá, sabe? Mas acho que o Brown fez muito bem ali dentro naquela hora. Podia tentar fazer mais um Não eu, é ele Passam pássaros e aviões E no chão os caminhões Passam o tempo as estações Passam nadourinhas e verões Passam em casa, tô te esperando, tô te esperando Passam em casa, tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visitar Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Não faz imorso, não faz imorso Estou implorando socorro Não faz imorso, não faz imorso Viva sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá Passe um mal com os meus lençóis Passe agora, passe em fim Um momento de ficar no sol Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visita Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Passe um mal, passe um mal Estou implorando socorro Passe um mal, passe um mal Viva sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que... Viva sem graça se você não passa no morro Se você não passa no morro, eu quase morro, eu quase morro, estou implorando socorro Eu quase morro, eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe o mal com meus pensões Passe agora, passe enfim, passe o momento pra ficar com os céus Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visitar, tão impaciente e aflita Se você não passa no morro, eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro, eu quase morro, eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que... La 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 Se inscreva no canal.